Olá pessoal, nesse vídeo de hoje vou falar para vocês sobre alguns remédios que devem ser evitados ou não devem ser usados por pacientes idosos. Alguns deles muito comuns, como por exemplo o Dorflex, que é um analgésico muito usado na população. Eu vou falar sobre outros remédios também que são usados e devem ser evitados ou não usados em pacientes idosos. Meu nome é Arthur Jatobá, eu sou neurologista, já vou pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo e se inscreverem no nosso canal. Então vamos lá. Então vamos lá pessoal, é comum os pacientes idosos usarem vários medicamentos. A maioria usa pelo menos dois ou três medicamentos por dia, mas é comum eu atender no meu consultório pacientes que chegam a usar até oito, dez, até quinze medicamentos por dia. E é importante a gente sempre avaliar se tem realmente a indicação de usar aquele remédio e avaliar risco-benefício, tá? E se possível tentar diminuir a quantidade de medicamentos, deixando os que são mais eficazes e que são mais necessários. E alguns devem ser evitados ou não devem ser usados, principalmente em pacientes idosos. Os principais deles são os anticolinérgicos, tá? São medicamentos que têm muitos efeitos colaterais e podem prejudicar a memória. Só para vocês terem uma ideia, os pacientes que têm doença de Alzheimer têm uma deficiência de acetilcolina. A gente usa remédio para aumentar a acetilcolina nesses pacientes. E esses medicamentos que eu vou comentar com vocês aqui fazem o contrário, elas bloqueiam a acetilcolina. Então elas aumentam o risco de demência, aumentam o risco de perda de memória. E devem ser sempre evitados. Então a primeira classe de medicações que eu queria comentar com vocês são os relaxantes musculares. É muito comum as pessoas usarem o Dorflex, que é o analgésico que tem na composição dipirona, orfenadrina, que é o relaxante muscular, e cafeína. Então usar uma vez ou outra, isso não é um grande problema, mas não é incomum eu atender algum paciente usando o Dorflex duas, três vezes por semana. Eu já vi gente usando o Dorflex diariamente durante meses ou anos. Então isso sim pode causar um problema a longo prazo, um problema cognitivo, um problema de memória. Outro relaxante muscular também que tem bastante ação anticolinérgica, que bloqueia a acetilcolina, é a tizanidina, que o nome comercial mais conhecido é o CIRDALUD. Então essas medicações têm efeito anticolinérgico importante. Então a gente deve sempre evitar essas medicações ou dar preferência para que elas têm menos efeito anticolinérgico. Por exemplo, um relaxante muscular muito usado na população também é a ciclobesaprina, nome comercial mais conhecido como miosã. Ela também tem efeito anticolinérgico, mas considerado moderado ou leve, em comparação com esses dois que eu estou mostrando aqui. Outra classe de medicamentos também que tem efeito anticolinérgico importante são os remédios para alergia, principalmente os que são considerados de primeira geração, como o Polaramine, o Ixizine, o Fenergan, o Benegrip, o Resfenol, que são medicamentos para gripe, mas também tem antialérgicos na composição. Então, assim, lógico, de novo, usar uma vez ou outra não tem problema, mas ficar usando a longo prazo por meses pode causar prejuízo. Sempre dá preferência para os antialérgicos de segunda geração que são mais seguros, como o Alegra, que é a Fexofenadina, o Claritin, que a substância é a Loratadina, o Zyrtec, que é a Citirazina. Então são medicamentos que são mais seguros, principalmente em pacientes idosos. Outra classe de medicamentos são os opióides. A gente sabe que os opióides a longo prazo têm efeito anticolinérgico também e podem causar prejuízo. Os mais comuns que a gente conhece são a Morfina, Codeína, Metadona. O Tramadol é muito usado para pacientes idosos, principalmente aqueles que têm dor lombar, alguma dor articular. Muitas vezes usam o Tramadol durante meses. Então, se possível, evitar essas medicações seria melhor. Os remédios para bexiga hiperativa também devem ser evitados em pacientes idosos. Muitas vezes isso não é possível, mas esses que eu coloquei aqui são os que têm mais efeito anticolinérgico. Eles têm efeito antimuscarínico. Então, isso pode causar prejuízo a longo prazo. Muitas vezes não é possível tirar essas medicações, mas converse com a sua ginecologista, converse com o seu urologista se é possível, às vezes, trocar uma dessas medicações por outra que tem menos efeito anticolinérgico e vai causar menos prejuízo para o sistema nervoso. Outra classe são os remédios para enjoo, náusea, vômito, como, por exemplo, o Buscopan, o Fenergan, o Meclin. Novamente, não que eles não possam ser usados, mas evitar usar por longo prazo, doses muito altas e sempre dar preferência para outros remédios que têm menos efeito anticolinérgicos. E na neurologia e na psiquiatria, a gente usa muito antidepressivo nos pacientes com algum transtorno mental. Dentre os antidepressivos, os tricíclicos devem ser evitados porque eles têm um efeito anticolinérgico importante. Os mais comuns que a gente vê no dia a dia são a amitriptilina, nome conhecido como amitril, a nortriptilina, que é o Pamelol, nome comercial mais comum, imipramina, clomipramina. Então, esses antidepressivos, que são mais antigos, têm mais efeito anticolinérgico. Se possível, trocar por um dos mais novos, que tem menos efeitos anticolinérgicos e podem causar menos prejuízo, principalmente em pacientes idosos. Outra classe de remédios que podem causar prejuízo cognitivo também são os antipsicóticos, que têm efeito anticolinérgicos. Principalmente os que são mais antigos, considerados de primeira geração, como o Neosine, que é a Levomepromazina, o Meleril, que é a Tioridazina. Aí, dos que são mais recentes, mais novos, considerados de segunda geração, a Closapina também tem efeito anticolinérgico importante. Então, principalmente em pacientes idosos, esse tipo de remédio devem ser evitados. Então, era isso que eu queria falar para vocês, pessoal. Só queria, nesse slide, falar algumas orientações finais. A gente deve sempre avaliar a necessidade do medicamento que está sendo usado. Muitas vezes, um médico prescreve um remédio, outro médico prescreve outro e o paciente vai só aumentando a lista de remédios que ele usa. Muitas vezes, começa a usar 10, 15, 20 remédios. Então, sempre avaliar a necessidade real do remédio, avaliar os possíveis efeitos colaterais e avaliar interações com outros medicamentos. Nos dias de hoje, a gente consegue baixar aplicativos no celular. Você pode colocar 10, 20 remédios para ver se eles têm alguma interação medicamentosa, se um vai aumentar ou diminuir o efeito do outro. Isso é fácil. Eu faço com meus pacientes no consultório. Coloco os remédios que eles usam. A gente vê se é possível usar algum remédio novo que eu queira usar. Muitas vezes, não é possível. A gente vê que tem uma interação importante. Mas isso é sempre importante fazer para evitar efeito colateral, evitar riscos de queda, risco de piora cognitiva nos pacientes idosos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado e até mais!